Olá seguidores do Mi Stories! Como tá a sua flexibilidade? Igual ao da Lulu? Ou você também não alcança nem aos pés? Vale lembrar que a flexibilidade corporal se exercitada durante a idade infantil proporcionará uma vida saudável e o desenvolvimento correto das articulações. Claro, junto a uma dieta saudável que complementará a atividade física. E isso a Lulu já faz muito bem! Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bom dia! Bom dia! Tem muita gente aqui! Quem veio da Bom Dia, Lulu? Mickey, meu filhinho! O Mickey? Quem mais? É a Mi! A Mi Piti! A Mi Piti! Ui! Gente, meu Deus! A Mi! Esse daqui você ganhou de quem? Do meu xixu ali! É isso mesmo! Muito bem! Você tá linda, viu? Obrigada! Hoje eu fiz meu cabelo em meio e meio. Tá linda! Você fez o quê? Hoje eu fiz meu cabelo em meio e meio. Meio a meio! Foi! Ficou lindo! Está lindo! Está lindo! Cicada! olá uma surpresa hoje o papai vinha para o almoço a gente não sabia a gente não sabia amor e que que você achou maravilhoso muito apetite vamos almoçar então sentou alongou agora senta na ponta do pé isso gente quem consegue pegar no pé assim ó eu não consigo minha mão chega na canela nota 10 para esse alongamento né Vivi é muito suba aqui massagem pronto finalizou desculpa desculpa olha olha para cá olha para o outro esse baixou aqui agora agora relaxa o pescoço relaxa o pescoço e aqui pronto pronto